Ele é demoledor, mas só no apelido. Jorge Silva, uma semana de completar 55 anos, é um instrutor de peso da divisão de base do ABC. Para trás ficou a experiência de um atacante goleador que fez a frasqueira vibrar tantas vezes. De repente, de atacante a instrutor, centenas de garotos passam por ele. O trabalho cresceu, ganhou repercussão e satisfação. A minha carreira de instrutor dentro do ABC, como na escolinha de futebol do ABC, ABC Escola, graças a Deus está indo muito bem. São seis anos que foi implantada, sua assunção teve esse mérito de fazer a escolinha, e passou para mim, e eu estou segurando a escolinha até hoje. E agora o ABC me convidou para me trabalhar diretamente sendo funcionário da escolinha do ABC, dentro do Fasqueirão, e eu estou muito satisfeito com isso. Eu acho que eles estão vendo o meu trabalho, e me chamaram para me seguir essa profissão dentro do ABC. E eu estou muito feliz com isso. Quem segue os seus passos e aprende com os seus ensinamentos praticamente todos os dias, e principalmente nos finais de semana, quer logo ser um atacante. E quem sabe, daqui a cinco, dez anos, encantar a frasqueira, sendo um novo goleador. É o caso de Alex, oito anos, desde os cinco, está por aqui. Desde pequenininho, eu pedi a meu papi entrar nessa escolinha. Aí eu fui crescendo, fui crescendo e aprendi a jogar bola. Você ainda falta aprender muito mais, né? É. Vai ter que chegar à seleção. Vai ter que chegar. Por que o cabelo grande é assim? Porque jogador tem cabelo grande, é? Não, porque minha mãe fez uma promessa. Aí todo mundo me reconhece por causa desse cabelo. Alex demonstra habilidade. Aí eu desafio e fico desagueiro diante do garoto. Alex até que tenta, mas eu consigo fazer o corte para a lateral. É, o garoto promete. Jorge fica orgulhoso e chega a falar de futuro. A gente está sempre pensando no futuro, né? O futuro para a gente sempre é importante. E a gente está trabalhando com a escolinha de futebol, com jogadores com a idade de sete até 19 anos de idade, porque eles passam por um período da escolinha, depois vai para o infanto, do infanto vai para o juvenil, até chegar aos juniores. E a gente vai trabalhando, vai aprendendo. E isso para mim está sendo glorioso, porque eu estou aprendendo aquilo que eu sei fazer, que é jogar futebol. E ensinar para mim está sendo uma prática muito importante.